Idalina Pimentas e uma tonelada De amendoim E achando isso pouco Idalina botou O cumpadre Tinoco No maior sufoco Ralando num toco Duzentos mil cocos Pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina Pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina Pra fazer quindim Idalina mandou chamar Idalina mandou chamar você Ei, ei Pra moqueca de fato O que ela vai fazer Só no dendê Idalina mandou chamar você Pra moqueca de fato O que ela vai fazer Tudo cozinhado Em cinco galões Desses de gasolina Então é que entram As mãos de Idalina Temperando tudo Tim-tim por tim-tim E aí o caboclo Com o cumpadre Tinoco Naquele sufoco Já tá quase louco Ralando no soco Duzentos mil cocos Pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina Pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina Pra fazer quindim Idalina mandou chamar Idalina mandou chamar você Ei, ei Pra moqueca de fato O que ela vai fazer Só no dendê Idalina mandou chamar você Pra moqueca de fato O que ela vai fazer Cem quilos de fato Só de cebolas Umas quatrocentas Duzentos limões Novecentas pimentas E uma tonelada De amendoim De amendoim E achando isso o foco Idalina botou O cumpadre Tinoco No maior sufoco Ralando num coco Duzentos mil cocos Pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina Pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina Pra fazer quindim Idalina mandou chamar Idalina mandou chamar você Pra moqueca de fato O que ela vai fazer Só no dendê Idalina mandou chamar você Pra moqueca de fato O que ela vai fazer Tudo cozinhado Em cinco galões Desses de gasolina Então é que entram As mãos de Idalina Temperando tudo Tintim por tintim E aí o caboclo Cumpadre Tinoco Naquele sufoco Já tá quase louco Ralando no soco Duzentos mil cocos Pra fazer quindim Só ralando o coco Idalina 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 Pra fazer quindim